Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, até que enfim nosso estúdio ficou pronto, tá? Então olha só, a partir de agora eu não vou gravar mais no sofá da minha casa Então pra quem acompanha a gente há bastante tempo, né? Sabe o tanto de vídeo que eu tenho no sofá da minha casa e em outros lugares ali E agora, graças a Deus e muito a vocês também Por ter ajudado, por ter apoiado esse canal Sem vocês eu não conseguiria chegar aqui São os comentários, são os inscritos, né? Tudo isso faz com que a gente queira mais produzir conteúdos novos, conteúdos aí pra vocês, tá? Então olha só, não está pronto 100%, mas eu posso dizer que eu não faço mais nenhum vídeo em casa Todos os vídeos agora serão feitos aqui Então agora a gente vai ter que afinar o estúdio pra ter mais qualidade, mas enfim Eu não estou sentado por uma razão Primeiramente, né? Vou deixar alguns livros aqui, não só de enfeite Mas é porque vai ser minha identidade, né? Então pra ser a minha identidade eu vou deixar alguns livros que eu consumo eles Semanalmente, pra fazer vídeo Pra fazer post lá no Instagram Então tem um livro aqui de Condutas no Paciente Grávido, Elias Nobel Eu tenho um livro de Farmacologia do Hank Dale Muito bom, recomendo se você quer um livro de farmacologia Claro que existem outros muito bons também Mas o que eu uso é o Hank Dale Eu tenho um livro Potter da oitava edição Se você for comprar, tem pra a última edição Se eu não estou equivocado, já tem a nona, não sei se tem a décima, enfim Mas é um livro muito bom Já volto Aqui ainda falta alguma coisa Eu coloquei isso aqui só pra não ficar tão vazio Minha esposa, como muitos de vocês sabem Ela tem um canal de viagem chamado Vem na Mala Ela gosta muito de viajar E claro, né? Eu pego carona nessas viagens Porque eu amo também viajar por conta disso Então, esse aqui é o enfeitezinho dela que eu trouxe pra cá Aqui eu tenho alguns livros também de enfermagem Que eu consumo muito eles, né? Eu tenho aqui Fisiologia Humana, do Gaetan É excelente, né? Pra quem faz meu curso aí de Fisiologia Humana O curso é todo embasado nessa referência bibliográfica aqui Eu tenho dois livros aqui da American Heart Association Das certificações que eu fiz em 2019, né? A gente tá falando de ACLS A gente tem aqui também o PAOS, né? Que é o A Suporte A Vançar de Vida em Pediatria O Enfermagem de Cardiologia O Dubbing, tá? Que é a Interpretação Rápida de ECG Também recomendo muito pra quem já tem uma boa noção De Fisiologia do Sistema de Condução E um livro de classificação de risco E um livro que me deram pra eu usar aqui Mas enfim Preciso preencher essa prateleirinha aqui, né? Nossa estante Com algumas coisinhas Bom Aqui embaixo, né? Eu tenho a minha plaquinha do YouTube Vai ser difícil deixar ela numa posição legal Porque quando eu viro ela tá reflexo por conta das lâmpadas Mas enfim Eu tenho a plaquinha aqui do YouTube 100 mil inscritos Foi o ano passado, nós estamos em 2021 Foi em 2020 Em agosto ou setembro que ela chegou Foi quando a gente fez 100 mil inscritos Primeiro estetoscópio, né? Deixei ele aqui porque é importante deixar um marco, né? Meu aqui Aqui são alguns livros Esses livros aqui, né? Tem um enfeitezinho que a minha esposa colocou Eu não entendo nada de... Enfim, né? Eu não entendo nada disso aqui Mas enfim É legal Vamos colocar Aqui tem alguns livros Mais na perspectiva de Você empreender Vencer na vida Conquistar o seu Seu negócio Sua independência financeira Então A gente vai ter vídeos assim no canal Mais pra frente Então eu consumo alguns livros aqui Então tem geração de valor Apo do poder Sonho grande Steve Jobs Então esses livros aqui E outros, né? Que estão na minha casa Que eu ainda não trouxe pra cá Vai ter mais algumas coisinhas por aqui Enfim Eu tenho duas pol... Comprei duas poltronas dessa aqui Porque quando eu for fazer vídeo Sozinho Vou fazer vídeo assim, ó Sento aqui E vou trocar aquela ideia com vocês Mas Como eu já penso lá na frente Eu vou começar a trazer agora aqui Umas entrevistas Eu vou trazer enfermeiros Tá? Vou trazer enfermeiros aqui Pra gente fazer a entrevista Então vão ser duas poltronas Então A gente vai ficar tipo Um de frente pro outro Aí vai ter Uma Duas Três câmeras, né? Porque essa aqui, por exemplo Vai... Eu vou, por exemplo Essa cadeira vai estar aqui E a outra vai estar aqui Mas a gente vai estar meio que assim Um pro outro Então A gente vai ter O ângulo Vendo as duas pessoas E o quando eu estiver falando Por exemplo Essa câmera me pega Quando a pessoa daqui estiver falando A câmera dele pega Então vão ser três câmeras Isso porque, né, gente? Investir no estúdio pra ficar top Então a gente vai pensar nisso aqui É... Então Esse cenário Vai ser o cenário principal Quando eu for fazer Vídeos teóricos Conversar com vocês Dar alguma Alguma dica De alguma coisa Que eu não preciso escrever Eu vou estar Nesse novo cenário aqui Então Esse é o cenário 1 Então eu estou apresentando Pra vocês O cenário 1 Da prática enfermagem Tá bom? E a gente vai ter outros cenários também E eu apresento Nos próximos vídeos Então É... É isso aqui, gente Vocês vão me ver mais aqui Do que na minha casa Agora na minha casa Vocês vão ver só em vlogs Sábado e domingos São os dias que eu vou fazer vlogs Vídeos contando um pouco Sobre o dia a dia Sobre... Um pouco sobre mim Um pouco sobre o que eu faço Pra acontecer Algumas coisas aqui dentro Da prática enfermagem Algumas... Enfim Nada que tenha Conteúdo direto De enfermagem Mas que tenha Que tenha eu Na minha vida pessoal É... Como que eu posso dizer? Trazendo alguma coisa Pra você Referente a enfermagem Por exemplo Esse vídeo agora Não tem nenhum conteúdo De enfermagem Que vai te ajudar Mas como você Gosta do nosso conteúdo Você é aquele inscrito Raiz Antigo Você está vendo Esse vídeo E conhecendo O novo espaço Que você vai ver Quando já fazendo Conteúdo aqui Então finais de semana Eu vou estar Utilizando É... Pra colocar vídeo Sem conteúdo De fato Mas no fundo Acaba tendo algum conteúdo Que vai te ajudar Você Até mesmo Um negócio Até mesmo Em algo que você Já pensa pra você Tá? Então fique ligado Que todo dia Nós teremos vídeos Tá? Então esse é o cenário Um Que eu mostrei aqui pra vocês Vai ser um dos cenários Principais E vou mostrar mais Dois cenários pra vocês No próximo final de semana Tchau 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 Tchau